Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu te ensino uma receita de torta que é super simples pra vocês terem uma ideia, não vale o liquidificador porque nós não precisamos preparar a massa Anotou isso daí? A receita é bem prática mesmo, gente Vocês podem servir essa torta como um jantazinho, né? Aquela coisa mais fácil, mais prática mesmo ou então como um lanche que dá super certo Essa receita é de forno, é uma torta bem caprichada, porém simples Então bora deixar de conversa e partir, eu te ensino a fazer ela Combinado? Bora lá Como eu falei pra vocês, nós não precisamos preparar a massa Então eu já vou logo direto para a parte do recheio O recheio também será super simples Então aqui eu vou fazer um preparo, gente, de um molho branco Que é uma receita também super simples e que fará toda a diferença Fica muito gostoso, acredita em mim Primeiro passo, vamos ligar logo aqui esse fogo Maravilhoso em médio Adicionar aqui dentro dessa panela Duas colheres de sopa de manteiga Ou margarina Meu Deus, caiu fora, vocês viram? Mas deu tempo de pegar, porque ela tá em ponto de fumada Aqui, gente, é basicamente ao vivo, viu? Por isso que vocês, vez ou outra, vem essas presepadazinhas Então aqui eu vou derreter essa manteiga e já já a gente volta e continua Porque a manteiga, ela precisa estar bem derretida, viu? Ó, a manteiga derreteu bem, certo? Então aqui nós vamos refogar um quarto de cebola ralada Junto com dois dentinhos de alho Gente, esse refogado, ele é bem rápido É coisa de 30 segundos mesmo, sabe? É só mesmo pra soltar bastante o sabor e ficar uma delícia Aqui eu já estou colocando ralado pra não ficar tanta textura no molho branco Mas é interessante que vocês realmente utilizem a cebola e o alho pra dar sabor, certo? Deu a leve refogada que eu falei pra vocês 30 segundinhos, um minuto Fica levemente douradinho aqui Agora nós vamos cozinhar a farinha de trigo Que são duas colheres de sopa Pra formar a massinha que engrossará o leite Essa farinha, gente, ela não tem o fermento É aquela tradicional Então aqui, ó, já dei uma leve cozinhada Uns 30 segundinhos Enquanto eu estou falando aqui com vocês Vou adicionando o leite aos poucos Mexendo bem Quem quiser trocar a espátula por um fuê, é até melhor Adiciono todo o leite No total são 500 ml Leite integral Aqui em fogo médio, do jeitinho que está A gente vai permanecer mexendo bem Até atingir o ponto que é o ponto na P Quando você passa assim o dedinho na espátula E não se fecha com facilidade Aqui eu vou dar uma temperada Pra isso eu vou estar utilizando a noz moscada Que parece uma pedrinha Vou ralar na hora um pouquinho A noz moscada, ela dá um sabor super especial, viu? Para o molho branco Então se vocês tiverem como comprar Ou então se vocês tiverem em casa Utiliza que faz toda a diferença Temperar aí também com sal O sal é a gosto Não coloca muito sal agora Deixa pra vocês corrigirem ao longo, né? Do tempo E só esses dois temperinhos Eu não vou estar colocando a pimenta preta aqui não Pimenta do reino moída na hora Agora eu vou só mexer bem Até esse molho branco, esse creme Ele chegar na consistência Aí eu volto aqui E mostro pra vocês de novo, certo? E como eu falei Se você quiser trocar essa espátula por um fuê Melhor ainda O fuê sempre facilita as coisas, gente Vai por mim, viu? Depois de vocês cozinharem bem Ele dá uma leve engrossada Não engrossa muito, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês, ó Troquei por um fuê E aqui eu vou pegar a espátula Pra mostrar o ponto, ó Pego aqui um pouquinho do creme Passo o dedo E formo o caminho Inclusive já tá bom de sal, viu? Pra mim Desligo aqui o fogo E é isso Agora dando continuidade ao recheio, né? Para a parte da montagem dessa torta Desse lanche de forno Como é tudo muito simples, né? Então eu não vou fazer um recheio de frango Ou de carne moída Eu vou facilitar ainda mais Vou tá utilizando o quê? Linguiça calabresa Que tem uma unidade E a gente vai dar uma refogada Nessa linguiça calabresa Pra ela dar uma leve dourada Aí a gente coloca a cebola Termina de dar essa refogada E reserva E vamos utilizar junto a tudo isso O molho branco E a calabresa que nós vamos preparar agora Presunto, mussarela Molho de tomate E aí já fica uma coisa bem gostosa Então aqui dentro da panela Na verdade dentro não, né gente? Antes eu ligo o fogo Pra esquentar uma colher de sopa de óleo Pra facilitar aqui No refogado dessa calabresa Aqui tem uma unidade Um gominho de linguiça calabresa Que dá aproximadamente 200 gramas E aqui gente Como eu falei pra vocês Nós não vamos fritar demais Essa linguiça calabresa Nós vamos apenas dar uma refogada Assim que ela começar a dourar Nós já acrescentamos a cebola Pra terminar aí o refogado Dessa linguiça calabresa Com a cebola Não frita demais Pra não ressecar E deixar essa linguiça calabresa seca Certo? Um minutinho depois Gente, refogando a linguiça calabresa Tá vendo que ela ainda tá super suculenta Não está seca E já começou a dourar Então aqui eu venho com a cebola Eu fiz ela Eu cortei a cebola Gente, ó E tirei os anéis, certo? Se você quiser cortar em cubinhos Também pode cortar Aqui é uma unidade de cebola E agora a gente vai continuar Com o refogado aqui Até essa cebola começar a dourar também Por isso que é importante Não fritar demais a linguiça calabresa Já adicionar logo a cebola Que aí os dois ficam prontos No mesmo tempo Olha o ponto, gente Começou tudo a ficar douradinho Tá vendo? Tudo muito suculento A calabresa não está ressecada O importante é não ficar ressecada E é isso Então aqui eu já posso desligar do fogo E vamos reservar e continuar Com a nossa receita Tudo muito simples até agora Agora, pessoal Chegou a parte Onde você irá diferenciar De uma torta Aquela massa mais fininha Para um lanche Ui Utilizando pão de forma Se vocês... Tipo, ui, ora ui, é Gente, se vocês utilizarem O pão assim, ó Da forma original Sem amassar Fica com um aspecto Mais de sanduíche de forno De lanche Aquela coisa assim Mais robusta Para dar aquela leveza Mais de torta Nós vamos colocar aqui O pedacinho Né? A fatia E vamos abrir, ó Para ficar mais fininho Entenderam? Aí fica mais leve Parecido com torta Só amassar, gente Não tem segredo nenhum Fica bem fininho mesmo Vou mostrar para vocês Ó Olha a diferença A finurinha que fica Para a diferença de um pão normal Consegue ver? Fica parecendo uma massinha Digamos que assim E aqui você faz o lanche Aqui você faz mais na vibe torta Pronto Gabriel, quantas fatias Isso vai depender do tamanho Do refratário que você For utilizar na sua casa Ou então da quantidade De camadas Então meio que o pão De forma Ele é a gosto Eu gosto de utilizar O sem casca Você pode comprar com casca E retirar aí as bordas Em casa Que isso é mais barato Ou então você pode Já comprar ele assim Pronto Vou repetir esse processo Com todas as fatias De pães Então eu vou pular, tá? E já, já eu volto Agora, gente Eu vou montar aqui A nossa torta, certo? Primeiro eu faço Uma camada Com o molho branco Espalho bem Essa camada aqui É pra grudar, certo? A camadinha de pão Que será a nossa massa Venho agora Com a camadinha de pão Olha que fininho, gente Que ela fica Muito boa E aqui é só forrar Depois que você fizer Essa primeira camada Dá sempre uma apertadinha Viu? Vamos vir fazendo Mais uma camada de molho Só que agora É molho de tomate Aí pode ser o molho de tomate Da marca da sua preferência Ou então se você quiser Faz ele caseiro Espalha bem Certo? Pra umedecer bem Essa massinha Ou melhor Umedecer bem Os pães Venho agora, gente Fazendo uma camada Com presunto Duas fatias Coloco agora Mais um pouco De molho branco E espalho novamente Assim que espalhar Vamos continuar E agora eu venho Com a calabresa Que nós preparamos Coloco aqui Sempre dando A apertadinha Que eu falei pra vocês Por cima Dessa camada Aqui de calabresa Eu farei Uma de queijo Certo? Queijo mussarela E volto novamente Com o molho de tomate Espalho bem De presunto, gente De mussarela Nós vamos estar utilizando Aproximadamente 150 gramas Mas isso também A gosto Quem quiser fazer Só de presunto E mussarela Faz Quem quiser fazer Só de calabresa Aumenta a quantidade Da calabresa E é só fazer Aqui eu venho Novamente com o pão Coloco todo o restante Do molho branco Agora aqui por cima Certo, gente? Ainda sobrou Um pouquinho Só de calabresa Muito pouco mesmo Espalho aqui Molho branco Foi exato A quantidade E vamos finalizar Com uma camada De presunto Afastar assim E mussarela Pode colocar Bastante Queijo Mussarela Gente Pra ficar Bem caprichado Finalizo a receita Com um pouquinho De orégano E vamos levar Em forno Pra aquecido A 180 graus Até esse queijo Derreter E gratinar Muito bem Bora lá Então é isso pessoal Espero demais Vocês tenham gostado Dessa receita Com essa base Essa ideia Vocês podem Estar mudando Os recheios Fazer de frango De carne moída Só de presunto E mussarela Enfim Vocês podem Estar inovando E refazendo Essa receita De formas diferentes Utilizando recheios Diferentes E como eu falei Pra vocês Se vocês quiserem Uma pegada Mais lanche Mais parruda Aí vocês utilizam O pão Sem amassar E se vocês quiserem Uma massa mais fininha Como se fosse Uma torta Etc E tal Aí vocês amassam A fatia de pão Que ela fica mais compacta Agora vou provar aqui Gente Não tem quem diga Que isso daqui é pão Muito bom mesmo E antes de sair o vídeo Não esqueça de deixar O seu gostei Que é super importante Pegando aqui Uma outra gafada E como eu já tenho falado Nos últimos vídeos Se você nunca comentou Um vídeo meu Aproveita pra comentar Não tenha vergonha Fala Oi Gabriel Adorei o seu vídeo Amei a receita Vou fazer aqui em casa Enfim O que você se sentir Confortável de comentar Então desce a roleta Deixe seu comentário de amor E eu espero todos vocês No próximo vídeo Super beijo E até lá Vamos me despedir Com uma gafada Viu 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 Tchau